A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, essa pedra, eu continuo a dizer, devia estar mais para baixo. Porque depois ela vai ficar assim e pode a gente cair. Agora vamos enxer aqui, depois põe-nos a laje em cima. Nós infelizmente já tivemos que fazer isto. Veja aquele cantinho. Esta pedra, como é que tu queres preenchê-la? Assim como ela está, encaixa aí? Sim. Ela vai cair já. É assim, é assim. Ok. Pronto. E a laje passa para aqui assim. Deitada assim, não assim. Que maravilha! A laje vai ficar assim. Olha aqui a câmera para estar virada com o que está a fazer. Agora destruí-me. Olha, olha, olha! Que bacana! Agora vá, toma tudo! A câmera vai passar. Vai! Vai! Vai dando ligeiro para aqui. E agora vai, faz muito lugarinho. Vai! Força, 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 força! Vai, vai, vai! Para! Eu tenho que fazer de rua. Já está mais para baixo. Vem para baixo, vem para baixo. Vem para baixo. Vem para a traseira braga. Ah, vai, vai, vai. Sim. Olá. Como vai? Como vai?